o pessoal vejam a movimentação da btc aqui no 6 horas tá desenhando um projeto de morobuzu aqui no 6 horas e aquela nossa mega agulhada do dia 5 de março que aqui no 6 horas avançou para baixo da laura da banda de ver o ap mensal acabou aliviando o book no diário a gente meio que desenhou uma onda 4 relâmpago porque fez o que uma onda 4 deve fazer que é incursionar para dentro do canal de keltner então na verdade isso aqui foi uma sub-onda segue o game em direção a 100 mil dólares no mensal a gente só vai desenhar uma sub-onda 2 depois que a btc bater 100 mil dólares então é bem provável que de 100 ela corrija para 78 talvez 80 mil dólares e aí sim exploda numa grande onda aí vai ser uma onda 2 numa grande onda 3 em direção a um patamar próximo a 140 talvez 150 mil dólares é muitíssimo provável que a btc avance para cima de 130 mil na onda 3 os cavaleiros do Apocalipse ainda estão tentando entender o que tá acontecendo mas eles ficam ou variando o discurso entre bolha das tulipas agora que eles é pararam para alguns cavaleiros do Apocalipse graças ao canal aqui pararam para para raciocinar e perceberam que a mineração de criptoativos com consenso por favor que principalmente a btc é o que abriu caminho para mineração de e ai e a os maiores fabricantes de semicondutores voltados para e ai já fabricavam azeite dedicadas a mineração de btc e nessa simbiose onde as grandes farms de btc economia também minera um e ai agora que o que os economistas da old school estão começando a querer pensar sobre isso mas até que eles publiquem um doutorado um mestrado um até eles refletirem com esse delay intelectual deles completamente bizarro a gente já vai tá tomando um suco de laranja lá na lá nas Maldivas e a gente vai ver esses mesmos cavaleiros do Apocalipse e economistas da old school que falavam que a btc era uma bolha das tulipas a gente vai ver esse pessoal pagando mais de 250 mil dólares por cada btc vai ser engraçado vai até dar um gostinho melhor para o nosso drink lá nas Maldivas e daqui a pouco eu volto vou fazer a Vax que tem muita gente pedindo e quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco